Fala galera do Compartilho, tudo beleza? Vamos agora para parte 2 do Resident Evil 2 Vamos jogar agora com o Leon E galera, ontem foi difícil pra caramba pra matar o boss Quase que eu não consigo terminar Mas, consegui aí, depois de 2 horas e 20 de vídeo, só pra chegar no final Não foi nada fácil Agora vamos começar aqui a história com o Leon, né? Leon, Leon, não sei como é que a galera chama aí, beleza? Vamos lá então Tem um esquema, né? Não matar o zumbi, não pegar nenhuma munição Pra poder pegar um uniforme diferente Só que com a versão do Leon A gente tem, se não me engano, até 2 uniformes, né? Pra pegar E pode pegar Ainda tô batendo cabeça com o microfone ainda E não sei o que acontece, que fica baixo o som do microfone Mesmo eu falando e o microfone ainda fica baixo Vamos lá E a galera parece que é mais agitada, é mais rápido Quando se refere ao Leon E eu acho que até então Eu acho que a física do jogo já é em frente E o jogador já sabe jogar, né? O cara já sabe dos esquemas Aí o pessoal vai ficar mais rápido E o zumbi E o zumbi Falta 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 Quem é você? O que você está fazendo? Ah, no Leon já há uma dose, né? Calma seu fogo! Eu sou um humano Desculpa por isso Eu pensei que você era um deles O que está acontecendo nessa cidade? A legenda A galera que manja de batosseira aí Se puder deixar aí nos comentários Ou lá no chat do Telegram Já vai dar uma ajudazona aí, beleza? Vamos lá Vamos... Ah é, não podemos pegar nada, né? Não precisa sair de fora sem pegar nada Claro Bota 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus do céu. Vai agora. Desce criatura. Não, não. Pode ser. Vamos lá. 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 Essa é uma situação difícil. É difícil, colega. Vamos lá. 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 Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Deixou-me nessa senhora Opa Tá lindo o álcool A filha de uma mãe Solta! Opa Tive 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 O que é isso? Você deve ser o novo cara, Leon Você deve ser o novo cara, Leon Desculpe, mas parece que a sua festa foi cancelada O que aconteceu? Tem um esquema aqui no barcoceiro Que a gente usa pra avançar os petzinhos Mas eu prefiro deixar rolar mesmo O que é isso? O que é isso? Isso começou a acontecer Uh... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora, vai Mas... Apenas vai Ok Mas eu volto para você O que é isso? Ok Tá abrindo as portas Partiu, galera Assim, a porta Um... 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 Por que não dai? Um... Não tem no clips não Ah... uh... Aqui eu não tenho no clips Vou ter que desenrolar o clips. Estranho. Já clico ele e vou começar com clips já. Isso aí, então vamos embora. Aqui. Ok, vamos só. A cena é épica Ui, corre Cheirou Como ele já tem um isqueiro, eu posso ir direto aqui Acho que lá no lugar onde pega a flecha e a flecha Eu acho que tem que pegar o clips pra ele Caramba, eu vou pesquisar sobre esse personagem aqui na parede Eu vou pesquisar sobre esse personagem aqui na parede Abre a caixa de rap Abre a caixa de rap Abre a caixa de rap Solta, solta. Meu Deus, solta! Isso, vou demorar para chegar lá. Bem, uma pedra, ó. Bem, uma pedra, ó. Não está tão dentro das pernas, não falta nem empurrar mais o próximo. Bora ali, ó. Vou ver esse negócio aí. E aí 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 Leon Clare It's good to see you're still among the levied It looks like we're not going to find your brother here after all O que é isso? 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 Não há mais uma vez para nós ficarmos mais mais necessário. Vamos dividir, procurar qualquer um dos sobreviventes, e sair daqui. Certo. Uma última coisa. Aqui é uma radio. Beleza. O que é isso? Assim, podemos nos acompanhar se qualquer coisa acontece. ... 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 O que é isso? Mandando aquela galera aí, mas... Mas o que ele é da mão? Porra, porra, porra Porra, 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 porra Esse bichinho é chato, porra Solta, mulher O outro já pegou até o braço, mas não pegou a boca Cadê, hein? O outro já pegou 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 já gagou O outro já pegou O que é isso? O que é que vai chegar? Não vai ter que ir embora. Ah, não vai ter que ir embora. Vai ter que ir embora. Vamos lá. o e 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 agora e 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 Eu não sei nada, e mesmo se eu fizer, por que eu gostaria de te dizer? Ok, eu digo que deixamos eles lá. Ninguém sabe onde colocam a chave para essa sala? Eu tenho aqui, oficial. Mas eu não vou deixar essa sala. Esses zombies não são os únicos que estão escutando lá fora. O que foi isso? Josh, por favor? Eu não deixo essa sala. Sai daqui antes de me dirigir. Ei, eu não vou para qualquer lugar. Eu sou o único que deixou de morrer nessa sala. O que? Olha, se você quiser viver, então você vai ter que ir comigo. Mas... Você sabe mesmo como sair da cidade? Há uma chave na frente da sala. Dentro da chave é uma chave. Passa e vai levar você para a entrada da sala. Sim, mas... Não será fácil. Ok, eu vou. Que se vai a mulher de novo? É uma mulher que puxa. É uma mulher que puxa. Que se vai a mulher de novo? É uma mulher que puxa. De cara... Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?